Rapaziada, tomei ban, filho. Como vocês bem sabem, eu nem tô jogando no Rocket League mais direito. E quando eu fui jogar, o USB no meu teclado desconectou. Como vocês sabem, considero que eu tinha quitado, a partir da caboe, eu tomei um ban. Só que o primeiro banimento do Rocket League é de 5 minutos. E por algum motivo, não sei se tinha tomado ban antes, levei 40 minutos nas costas, filho. Daí eu não podia mais jogar ranked por uma hora, quase. E fui puxar um torneio. E deu certo, então hoje, não sei como, depois de 8 dias sem vídeo, eu voltei. Com um torneio, eu e o Pimpas, já que eu não posso jogar rankeado, aparentemente. Tô banido. Mas vamos ver se eu ainda tô enferrujado. Esse aqui que é meu primeiro torneio de Sonic Legend da sazão 13 ou 14. Nem sei que sazão nós tá aí. É isso, sem muita enrolação. Pode a tua Zord aí, pro pasta, pros itens. Tá, tem um monte de item novo aí. E quem puder me ajudar, agradeço muito. E é isso, show. Enfim, tomei ban no Rocket League e fui jogar pro torneio com o Pimpolho. Não jogo com ele faz, no mínimo, uns 200 dias aí. Quase um ano. Aproveita, hein, né? Vamos ganhar quando eu ganho um torneio e faz, tipo, mano... Não é nem zoeira. Três meses, eu acho, velho. Ô, louco. Meio pra você? Vamos fazer um a zero, um a zero, um a zero. Um a zero, um a zero. Nice, vamos. Voltou como já? Cue, cue. Gostei do seu nome. Pior que hoje em dia contigo é só uns dois vídeos por ano, velho. Dois, três vídeos ali, fico por ali mesmo. Comigo? É. É, você não gosta mais de mim, né? Infelizmente. Errei, errei. Tô ruim, não jogo faz tempo, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa. Cheio dele. Então, ainda não tem um boost. É sua, é sua, é sua. Vem, 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 vem. Pode ir. Tá no pé, tô no pé. Pra você. Caramba, você. Tô aqui. Ai, errei. Pode ir, pode ir. Ai, não toma não. Eu pego, eu pego. Confia. Vimpas, errei. Eu pego, relaxa. Nice, boa. Aqui é gol se eu for bom. Ah, eu sou bom, né? Ah, eu tô com um pó, Vigoro. Replay, fala que eu tô. Tô, nice. Boa, 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 boa. Meio pra você. Ah, tô aqui. De volta tem. Pra você, pra você? Hum, foi muito. Ai. Meio? Aham. Ah, foi que deu, tô zerado. Pra tu? Levantamento. Tô no meio de volta. Aham, pra você no meio, pra você no meio. Ah, não, não foi. Tá safe. Nice. Boa, bateu no cara ainda, é isso. Talvez tenha sido um pouco sem querer. Eu fui dar um preflip na bola e tinha um cara. Bateu no cara sem querer ainda. Ó, vem na direita, mas vem, tipo, disfarçando. Mano, meu carro tá muito carnaval, véi. Manda meio, pá. Tá, tá, vou mandar no meio. Pera aí. Foi o que deu. Tô zero. Que é gol, que é gol. Levanta, levanta, levanta. Ah, foi mal. Ah, eu errei. Tá aí, ó. Vai cantar zero, tá aí nem saber. Ó, cinco. Não, cinco nada. Eu vou esperar o cara aqui. Tem tudo no meio? Tô. Manda aqui direto. Só faz. Ó, ó, ó. Peguei de bundinha. Você fez essa adiós ainda? Ó, tô falando, tem coisa que você não desab... Deixa, 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 deixa. Sim, 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 sim. Boa. Quer vir? Aham, aham. Não, 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 não vai, não vai, não vai vir, não. É double. Eu pego, pego, pego. Ai, que te deu meu gol, te deu meu gol, véi. Corre, 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 dá tempo, dá tempo. Ai, o cara é ruim. Que, que... Oh, que isso. Desculpa, 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 desculpa. Ele é o hater, cara. Não corta isso aí, não. Eita. Ai, nossa. Ó, não, mas o ângulo do que é isso, véi? Não, é, eu não tava esperando, não tava esperando. Boa. Nossa, onde que eu mandei essa bola, credo? Ah, sou podre. Pô, você piora com o certo tempo, véi. Tem, tipo, jogador inverso, tá ligado? Aham, realmente. Nossa, o outro. Eu acho que deu aqui, ó. Nossa. O Bush é meu. Ô, deixa o Bush... Ô, não, ô, 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 você vai... É meu amigo. Ai, que humilde, véi. Ah, vai, nossa. Tirei. Se o cara errar, se o cara errar, se o cara errar. Não. Oxi, eu tô aqui, ó. Ele não faz gol, não. Ele não faz gol em mim, não. Esse aqui pra dominar tá difícil, véi. É, 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 é na back. Nossa, foi bem na back isso aí. Ai, quase, podia ter feito. Tô no meio. Aham. Vai. Nossa senhora. Ai, quase, véi. Que Bush aqui é meu. Eu peguei no meio, viu. Mais um pra você. Aham, aham, valeu, valeu. Vou mandar ali na... Vai mais rápido, vai. Peraí que eu não tava esperando muitas coisas aí. Ai, deu outro, véi. Uh, o Bush aqui é meu. Paizão, tem? Pra você, pra você, pra você. Mais um, mais um. Aham, nossa, foi muito. Calma, pera, pera. Talvez dê. Ah, mas o cara... Ah, que que é isso? Tá jogando sem braço, véi? Ah, era pra ter ido pra frente, não pro lado, tá ligado? EG, EG, EG. Esquerda? Sim. Ah. Calma, eu não tô entendendo nada. Eu tô entendendo nada. Ó, vai, dá, 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 dá. Abou o Boost. Ai, foi quase, véi. Entreguei o gol ainda, só de brinde, véi. Hum... Ah, é o fim de carreira, meu irmão. Nossa, mas não pegou, não? Não, não pegou, não entendi também. Esquerda aqui, vem. Uhum, aí, no pezinho, no pezinho. Pra ti, ó. Nossa. Nossa, já tô zork. Tá safe, tá safe. Essa aí. É, não era essa minha ideia, mas tudo bem. Aqui, você falou tá safe, mas tinha que sair. Pega o Boost aí, vai safe. Tá atrás de tudo. Eu mustar isso aqui. Ah, que must podre. Boa. Ai, quase fiz o gol, dá pra sair do gol, véi. Tá atrás. Eu pego um, pego o reset aqui. Oh! O Boost, o Boost, o Boost. Caraca, ia ser uma play. Bora, 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 bora. Tá ótimo, tá ótimo. Tô muito nervoso. Eu tava nos seus ovos. Oh, nice, nice. Vai, assistiu. Ah, não pegou, não. Nossa, que isso, cara. É muito rápido em 2013, aí. Você? Aham. Eu tô na frente, aqui na direita. Ó, só. Tá, tenta... Meu Deus, eu passei no meio dos dois, véi. A gente fez um nada sincronizado. Ai, quase, véi. Cuida, cuida, cuida. Sim, sim, tô aqui, já. Ai, eu não peguei. Tô chegando ainda, tô chegando, tô chegando. Não! Ai, não dá. Não, é win, é win, é win. Calma, é win. É win, é win. Você faz aí, eu confio no seu solo play. Reseta nele, vai. Ah, eu não vou chegar nisso. Ah, tem um. Tá suave. Ih! Entregou, entregou. Tá bom, tá bom. Pareceu a gente. É, foi igualzinho, filho. Boa. Vamos, vamos, vamos. Ah, perfeito. Nossa, passez em cagada, era pro gol, tá? Tá ligado o empty flip na parede? Olha o pulo falso ali que eu dei. Ah, sim, 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 sim. Eu queria que fosse no gol. Eu tô com... Oh, eu pego, pego, pego. Aham. Nice. Ai, foi muito, não. Boa. Foi gol. Nice, bora. Ah, tá lá. Tá completamente virável, né? Nossa, isso aí foi no limite, tá? Ai, tô ruim, tô ruim demais, véi. Eu também, cara. Vamos ver anos, né? Fala que eu jogo todo dia. Não, fala que eu jogo todo dia. Fake, fake, fake. Ai, não. Calma, calma. Tu consegue, tu consegue. Já tô. Ai, velho. Mano, eu sempre invento. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, relaxa, meu querido. Vamos, safe. Vamos, safe. Safe até a vitória. Sim, safe, 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 safe. Ah, eu não tenho boost pra fazer já até você. Ai, quase. Eu não tenho boost aqui, eu volto em tudo. Eu vou, eu vou. Tá entregando. Eu não tinha boost, não. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Ah, não deu. Quase que ele pegou, cara. Você viu? Não. Ah, mano, ele tava ali, grudadinho, que nem uma aranhinha, eu acho. Olha lá, ó. Ah, foi DK? Pô, se ele pula ali, filho, eu acho que quero nem saber. Ganhando. Não, GG, 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 GG. Opa, spoiler. O cara vai fazer spoiler aí, pode errar a bola e o spoiler feliz. Bem, se ele ganhar, não vai ter spoiler aí, na real. É, então. É isso que eu ia falar. Se ele ganhar aí, depende, mano. Se você ganhar, não é um spoiler. Ai, como ele é da gente boa. Nossa. Pô, vamos aquecer aqui a Horus na próxima, vai ser difícil. Vamos aquecer aqui pra Semis, vai. Tá, tá, tá bom, tá bom. Perdemos pra Horus aí, a gente chega. Tu chega? Chego. Pra você aí, ó. Pra tu pra baixo? Aham, aham, aham. Nossa, foi muito colocado. Foi pra baixo, né? Não, foi bem pra baixo. Boa. Teto no meio? Boa. Aham, aham. Faz gol? Tá lá. Nice, vamos. Boa, perfeito. Que foi bem, que foi bem. Jogo em equipe. Jogo, jogou. Ganho aéreo pra tu, de volta, de volta. Você, você, você. Nossa, foi podre. Se quiser ir, tá à vontade aí, velho. Cara, aí que tá, tem um cara ali. Eu fui. Ai, ia ser pintibom, velho. Cuida, cuida. Ô, cuida aí na humildade. Não, tá só, eu pego. Tá atrás. Boa, boa. Patu, Patu, Patu. Vem, vem, vem. Nossa, tá redondinha. Não, eu não tenho muito boost não. Pra você no meio, pra você no meio, pra você no meio. Ai, que bosta. Nice, vamos. Jogo muito. Boa. Eu não tinha muito boost, ainda mandei tudo errado, incrível. Nada, pai, foi no pé. Olha esse chute. Olha, no pé, Jatozardo. Manda aqui pra mim. Vem, vem, vem. Bate nele. Nossa, mas o que que é isso aqui? Manda pra cima, manda pra cima. Pra cima? Eu achei que ia ser pra cima que você mandava, sorry. Pra você, pra você, pra você, pra você. Nossa, você olha que bando feio, velho. Pera, meu passe foi feio ou você que errou mesmo? Não, não consigo, não acosentava de costas. Garante a vitória aí na humilde. Nossa. Só cuidar, só cuidar. Meu goleirão não tá mandando essas, não. Pera aí, pera. Confia, você confia? Tá open. Eu tô aposentado, mas dá, velho. Já tu faz o gol, meu Deus do céu. Não, tinha que fazer bonito, pô. Sou ruim? Mid, mid, humilde, mid, humilde. Nossa, meu cara, não dá. Relaxa, não toma, não toma, não toma. Tem nem chance. Tem mais uma goleirão. Ih, eu vou montar. Ah, double tap ainda. É, foi completamente calculado esse double tap. Ia só menosprecer isso aí. Não, desculpa, mano. Mas é que eu vi na minha câmera que eu não... Que é nóis. Resete pro teto. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Ah, tem que fazer direto aí. X1, x1. Ah, mano, você tá assustando o gol. Direto, velho. Meu Deus, eu trollei. Não, não, tá safe, a bola tá longe. Manda pra cá. Eu que deu, eu tô zerado. Double tap, double tap, aqui é gol. Ah, mano, que que é isso, velho? Fake. Nossa, mano, sorte, tá? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, que isso sim. Ora, meio, 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 meio. Nossa. Foi bom esse passe, relaxa. Mano, 10 segundos, só nem entregar a quarta de final aí, por favor. Ai, trollei. Tô voltante. Pode ir, pode ir. Enche o saco aqui, pera aí. Voltei, voltei, voltei já. Pegar o boost aqui. Eu pego, pego, deixa. Eu também pego, eu também. Meu Deus do céu. Eu errei a bola. Ah, perfeito, GG, GG, GG. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Tá, as quartas tá ganha, agora é semis. Nossa, vai ser pegado, velho. Vai ser pegado. Montei no lobato. Eita, montei, não é? Quer dizer que é conta nova. Por quê? Por que que é conta nova? Do cheiro ali, o carro padrão, no octane padrão. Bem, vamos ver, né? Vai ter que ver pela gameplay, velho. É, mas a gente ganha já, você tá ligado? Vem direita, safe, vem direita, safe. Agora eu tô hard de verdade. Todo meio. Errei o toque? Ai, não deu, chato. Eu vou nele aqui, só. Aí, perfeito. Tá, eu acho que é jogável, tá? Não tá muito. É, mas calma. Não, 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 eu já jogo rápido. Todo meio. Tá, dá pra jogar, dá pra jogar. Não sei que hora o 6, não. Tipo, os caras não é ruim, mas não é Yankees. Vai, boa. Vou lá, vou lá, vou lá. Foi o que deu, acho. Boa, boa, boa. Tá, os caras não é Yankees. Deu pra perceber, pelo menos. Peguei o hitzinho tão porco. Ai, 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 jato, eu fiz bosta. Vou só esperar aqui. Perfeito. Boa. Vamos seguir na hora de novo. Vou na back e vou lá. Ai, Demis Klik já. Tá, fora, fora, fora. Vou pegar o boost aqui. No! Pimpas do céu. Boa, 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 boa. Mate em dois, mate em dois, mate em dois. Eu jogo muito. Você vem comigo. E para de entregar também. Entreguei de novo, tá? Sei que se vira aí. Tá, bola do cara. Sobe aqui, sobe que eu não tenho... Tá, tá em ti, tá em ti, tá em ti. Tomei bomba. Vou esperar, vou esperar, que eu pego. Reservo de bomba. Ai, eu pego. Boa, 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 boa. Vem, amor. Vou tentar, vou tentar. Calma, calma. Não vai dar, não vai dar. Eu sou bom. Tô gol já, relaxa. Mano, eu tô na encheção de saco master aqui, né? É isso, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tem que encher o saco mesmo. Tô longe, tá, Jato? Você contra eles dois. Ai, o cara me bateu, o cara me bateu. Eu vi. Pera aí que eu tô entregar master aqui, mano. Rapidão. Nada, tá jogando muito. Segue? Vem dele. Boa, 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 boa. Eu vou, eu vou. Aham. Ah, ele chegou, vagabumba. Tô zero, viu? Cuidado. Boa, ele vai mampar aqui. Ih, ele veio. Sim, 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 sim. Eu fui mampado. Tô no meio com a coisa, mas vai solo, vai solo. Ai, quase. Cuidou. Nossa, já, talvez eu tenha feito merda. É bom você voltar. Tô, eu tô atrás de você. Eu pego, pego, né, Beck? Deixa eu passar. Relaxa, relaxa, relaxa. Nossa, mano, que bagulho estranho. Pimpas. Tentando, eu. Pimpas. Ai. Pimpas, bola, 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 bola. Mano, mano, que desastre, velho. Eu tava, eu ia pegar lá, só que aí você pegou e eu fiquei todo perdido. Ah, fiquei com medo também, velho. Vai, ó, eu vou, eu vou. Meu Deus, eu não entendi nada. Tô com boost, mano. Tô com boost, mano. Tô com boost. Flica, flica, flica. Foi, que deu. O cara não foi, o cara não foi. Ah, não? Ah. Ah, sorry. GG, velho, tá safe. Porra, eu tô escutado, parece, mano. É, filho, ganha dois seguidos agora, velho. É, filho, vamos take esquerda. Aham. Eu pego aqui. Ah, jato, entreguei já. Eu tô longe. Boa, boa, boa. Eu chego, eu chego, eu chego. Opa. Espada é o bom. Não, errei. Eu vou esperar. Eu vou nele, eu vou nele. Aham. De novo? Espera, eu vou. Sobrou? Tentei. Quase. Tô voltando, tô voltando. Acho que eu chego, 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 chego. Ah, eu não peguei, jato. Tá safe. Boa. Tô com pouco. Eu fui bampado, mano. Ai, velho, quase. O cara caiu em cima de mim de novo ali, mano. É, eu não consegui. Bampa. Vai nela, venda. Ah. Vai rápido. Boa. Eu tô no meio, tô no meio, tô no meio. Vai, faz gol, faz gol. Aham, valeu, valeu, valeu. Boa, deu bom, deu bom. Tu não tava tão no meio, eu fiquei desesperado, viu? Não tinha ninguém. É que eu achei que você ia mandar na parede pra eu mandar, tipo, no dunk ali. Não passe direto no meio. Ó, o que você quer? Escolhe, escolhe. Não, não, faz normal, normal. Sem inventar. Safe. Eu quero, quero, relaxar. Ah, foi mal, foi mal. Já fui, já. Tô atirado. Nossa, cagamos, foda-se. Quase que nós deu sorte, hein? Vou esperar aqui na parede, mas... Calma. Tá. Puxei direto. Uhum. O cara pegou. Aham, ó, ó. Ai, quase ia ser uma play boa, véi. Ai, véi, eu não consegui pegar o grande pinch. Oh, ceiling. Ai, já trollei, mano. Pega aí. Eu pego qualquer coisa aqui. Pode deixar, pode deixar. Ó, o c****, pode deixar. Tô zerado, véi. Pera aí. Ai, quase. É sua? Não tô, não tô, não tô. Ah, não? Relaxa, só fiz ele chutar, só. É tu aí, meu querido. Pode deixar, pode deixar. Aham, tô com o boost aqui no gol. Relaxa. Acho que tem direito, sem sentido. Ah. Ai, quase. Não errou, eu não tava esperando um bagulho desse, não. Coloquei ele. Cuidado, cuidado. Não, ai. Tô zero já, tô zero, tô zero, tô zero. Não deu. É você contra ele, vai mandar por cima. Boa. Na merda, meio óbvio, calma aí, véi. É, então. Tá, e aí, Zé? Você que escolhe, filho. Não, normal, normal, normal. Relaxa. É pra ganhar um pouco. Consegue ajudar, consegue ajudar. Aham, tô chegando no gol. Cheguei, cheguei, cheguei. Pode ir. Ah, podia ter feito, véi. Quer covar? Aham. Vou de novo. Pegue o boost aqui no meio. Ah, bloqueei só, é tua. Com vontade. É a sua só. Ó. Ai. A pressão tá boa, véi. Pegue o boost agora aqui atrás. Bate nele. Aham. Não foi. Nossa, jogou muito, hein? Ah, meu querido, me respeita. Golzinho chorado, hein? Não, foi golzinho chorado. Olha isso, véi. Nossa, o cara foi meio errado, véi. Ele foi muito por cima. Eu não sei nem como comemorar isso, véi. Que raiva. Ó, mesmo naipe de bola, hein? Sim, 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 sim. Problema que eles vão tá... Eles vão mudar alguma coisa, né? O cara até parou pra pensar ali, cê viu? O voltante. Vou atirar aqui. O outro só vai estourar, vai estourar. Eu pego. Nice. Pega mais um, pega mais um. Peguei do meio só. Só tu o cara. Pega o outro. Só você? Aham. Tô que deu, mano. Você pega? Véi. Ah, eu não acredito, mano. Véi, tá arrumando. É muito ruim ficar sem jogar. Eu perco noção do ângulo do carro, véi. De onde bater com a bola. Tô ligado. Deu pra bloquear bem? Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu tô com o boost aqui no gol. Tô no gol, tô no gol. Tá tu? Aham. Só biquei. Tava com medo do cara. Peguei do meio aqui. Aham. Deixa eu pra já. Soltei o cara. Pegou o boost de um aqui. Ah, e fã, 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 bampou o outro sem querer. Ah, tava todo caído. Relaxa. Bampei. Vai tocar, vai tocar, vai tocar. Sim, sim, sim. Vai dar não, vai dar não. Muito arriscado. Ah, se eu tocar, você não volta. Tem o boost dele. Nossa, chato, eu talvez tenha entrega. Eu pego, pego. Não, é fake, fake, fake. Batu, batu, batu. Não, 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 não. Muito arriscation, eu tô sem boost. Pimpas, pimpas. Você vai ser bampado. Você vai ser bampado, pimpas. Calma, calma. Tensinho, eu tinha muita coisa. Ih, pra deixar. Tá lá. Perfeito, perfeito. Rodei o cara, eu não sei, véi. Não sei se eu bati nele, véi. Deve ter batido, porque o cara não ia deixar o gol open assim. Tu vê? É, for safe, for safe. É, for safe, for safe. Tá bom, tá bom. Vai, vamos, vamos, normal. Só o que eu fui normal aí, você vai que satanás. Eu falo aí, véi. Sou cagão, quero nem saber. Ganhou? Também sou, cagão. Acabou o boost aqui, viu? Aí nasceu, nasceu. Ai, calma. Quer que eu pegue? Ah, pega, 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 pega. Ih, eu pego o boost aqui do meio. Tem que voltar, tem que voltar. Ah, tá, tá, tá. Bota aí, eu vou nela que eu não dá, que eu vou, eu vou. Nossa aí, Jato, foi mal. Boa. Caraca, eu fui muito torto nisso, que isso, credo. Eu vou ficar na pressão aqui. Meio tem. Pra você, pra você. Boa, 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 boa. Que foi nice, que foi nice. Os caras ficaram meio pressionados ali. Pimpas. Gol, 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 gol. Eu tô, gol, 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 gol. Relaxa. Nossa, Jato, eu caguei no pau. Fora. Nossa, nós dois sagando o pau, seguindo, não deu em nada, tá? Nossa senhora, mas agora cagamos de novo. Eu peguei o boost, você me bancou. Tô com 40. Relaxa, relaxa. De novo nela? Aham, acabou o boost agora, viu? Pimpas, bola. Meu Deus, tá bom, tá bom, deu bom. Pega esse boost aqui, pega esse boost aqui. Aham. Posso pegar o de trás aqui? Pode, 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 tô safe, tô safe. Vai nela, vai nela, vai nela. Aham, aham, aham. Nice. Aham. Está, acabou o jogo. Ah, boa, perfeito, Jatozord. Tá, mano, eu tô jogando no modo cimento, mas tá dando. Eu só tô fazendo o básico do básico, velho. Modo cimento. Tem nem reboco, velho. Pé-direita. Pé-direita. Nossa, certinho. Tá, tu? Peguei o boost deles aqui. Toquei e desci, é modo cimento, filho. Só o básico. Tá lá. Toma, quero ver pegar. Que isso. Peguei o boost no meio aqui. Aham. Pegou. Que isso, que isso, Jatozord. Caraca, foi golaço, tá? Só faço golaço quando não importa muito, velho. Foi golaço, foi golaço. O cara nem entendeu nada. Olha lá, ele até parou. GG, GG, valeu, valeu, valeu. Nossa, velho, nossa, que difícil, velho. Ah, não, já, para, para, para. Não, tá difícil. Ah, olha esse cara. Oxe, achou que tava, não, tá louco. Olha lá, cunha, SSL ainda. É, os caras SSL. Não, foi difícil mesmo, é que depois foi nos gols. Foi, foi, foi. Tá safe, tá safe. É o Gabriel C e o Pé-L, Gabriel e o Santi. Pé-L e o Gabriel top 1 do console. É, do Xbox, né? É, do Xbox. Aí você pergunta para ele. Ah, vai ser mais duas partidinhas aí, ou três. Direita para você. Oi? Direita, vamos no final, filho. Acorda, ouve. Relaxa, 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 relaxa. O cara tá descansando na final do campeonato. Vê se pode, por cima dele. Eu pego, eu bampei, eu bampei. Ah, e ele me bampei de volta. Eu pego, relaxa. Bampei, ei, ele me bampei em você. Ei, maravilha. Nossa, o que que você falou? Tá atrás de tu. Vou lá, vou lá. Calma. Cara, eu bampei ele e ainda ele conseguiu pegar. Deixa eu ver. Ó, ele pegou, ele pegou porque eu bampei ele. Ó, tirando o mérito dos oponentes. Bonito, hein? Não, mas você viu, eu ergui o carro dele. Só fora, fora, fora. Tá atrás de tu. Fui. É, sou aí, meu querido. Ó, eu pego, eu vou bicar. Não deu um gol aqui. Não deu. Ah, tá. Ah, perfeito, pá. Ele não vai dar pra mim, não. É você, você. Bota os caras. Eu vou. Tua? É dele, é dele, é dele. Atrás de tu, eu pego. Uhum. Nossa, tô criminoso. Calma aí, tô pra subir, né? Tá bom, boa, boa, boa. Zerar. Eu vou pegar, pego, pego, pego. Rompi, ele sem querer. É, volta, é, volta. Eu não ponho boost. É o que deu, Jato. Nice. Boa, perfeito, perfeito. É você, filho. Bora, bora, bora. Esquerda. Esquerda é mais disfarçado. Mano, não sei se a final tá mais boa que a Semis aí. Não, 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 não. Para de falar os negócios desses, Jatozor. Principalmente na primeira partida. Ai, quase. Vou esperar aqui. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Fazer o... Errei. Oh, ah. Espera. Nossa, eu demorei muito a... Mano, eu fui muito lerdo no rush, velho. Tá bom, tá bom. Deu certo, é isso que importa. Tô sem boost aqui, vou nele. Tô sem boost, zerei, zerei, zerei. Cuidado, tá aí. Vai nela, vai nela, vai nela. Não, zerado. Eu consegui agora. Ih. Boa. Mano, faz esse gol só pra você ver o replay. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu acho que eu vi. Eu tava de camarote aqui. Ele vai me estarvar. Vamos pê-lo. Aqui, aqui, aqui. Eu não tenho muito boost, Jatozor. Tá, então retorne. O cara me estarvou ali. Cuidado. A bica. Não vai dar. Tá, pera, pera. Aham. Eu bati de cara. Mano. Você viu o que eu fiz? Não vi, não vi. Eu tava olhando pro cara. Safe. É isso aí. O cara não foi. Foi, foi, foi. Não foi. Ele tá na bola. Eu passei muito, tá, Jatozor? Eu vou demorar muito pra chegar. Cuidado, cuidado. Tá ótimo, tá ótimo. Eu tô aqui já. Pode deixar. Vê aí em cima. Tirei de novo. Pera aí, eu consegui atrapalhar aqui. Aham. Tu no meio? Não, não vai dar, não. Tu e ele? Aí eu pego? Ah, não acredito. Nossa, é a Cedex. Caralho. Como é que eu não encostei nessa bola? Mas eu dei passizão no meio também. Ah, mas eu trolei também. Eu achei muito que eu chegava nisso. Direita que o teu pai é aqui, né? Ela tá indo. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Vai bater, vai bater, vai bater. Vou pro Blanco. Pega lá, vai que tá fácil. Aêêê, boa. Saiu esse chuteiro. Tá bom, eu forcei ele a parar. Tá ótimo, tá ótimo. Por mim tá valendo. Só chutou, é o mal do cimento. Só tijolada. Pega de esquerda. Tá. Olha aqui? Não. Vou tentar o Blanco. Vou tentar o Blanco. Fake? Ah. Cuidado, Jato. É você. Consegue nela? Não. Vou pelo teto. Pega o boost. Eu vou pelo teto. Eu vou pelo teto. Tá, tá, tá. Eu vou. Jato, eu fiz merda. Jato, eu fiz merda. Calma, eu tô acompanhando no gol. Calma aí. Ó, boa. Nice. Vai em top 1. Ah, mano. Mano, vai chegar pra cima. É a mesma coisa que você fez comigo lá. Boa. Vai chegar pra cima, Pimpas. Tá óbvio. Eu pego, pego, pego. Eu tô desesperado, Pimpas. Jato. Pimpas. Ah, não. Tô me botar. Nem fud... Tava, cara. Tomamos legal. Eu tava zoando por causa do overtime, velho. Não zoando, mas... Tá, vai ter que jogar sério. Vamos. Vitória? É, Verônica. Não, Vitória. Ou derrota. Não. Não, não sei. Só toma esse Pimp, Jato. Ah, mano. Eu já entreguei, Jato. É primeiro, vai primeiro. Eu vou lá, vou lá. Ah, Jato, cuidado. Eu tô... Eu cuido, eu cuido. Ui. Não tava difícil. Eu só fui muito noob, velho. Não tava nem um pouco difícil. Tá tranquilo. Sim, 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 sim. Esquerda. Boa. O cara tá aí, já. Boa, eu pego. Não, pego não. Só espigar. Pode deixar. Ah, não, não. Deixa o cara. Tá safe, tá safe. Cara, me dominou. Se fosse eu, não teria pego esse reset, tá? Fala bem a verdade. Jogo aí. Não teria, não teria, não teria, não teria. Me dá do reset. Tá, pode ir. O cara tá aí, Jato. Eu não tenho boost, não, Jato. Eu sou em boost. Tô no gol, Jato. Quase, por isso feito gol. Vou lá. Ah, eu fui bumpado, Jato. Ah, boa. Fogou? Não foi, né? Ah, a bola saiu da parede. Se eu chutasse bem, era gol. Deu pra aproveitar. É chute, é chute. Só chutei, só. Ai. Tá no meio? Não. Tá lá. Ah, eu não queria mandar de primeira que ele ia pegar, mas eu talvez tenha cagado um pouco no meu carro ter ficado certinho pra mandar por baixo. Nem vi como foi o passe. Foi. Ó, nossa, velho. Eu quis dar o fake e deu isso, hein? Escolhe o lado aí. Jato, cuidado. Volta, volta, volta. Matinho, não, não, não. Vou te bater no cartão. Tô fazendo bosta, tô fazendo bosta. Tô fazendo bosta, tô fazendo bosta. Eu queria aqui. Eu vou tentar ir nele aqui, pelo teto. Vai jogar pra baixo, provavelmente. Nossa, ele jogou bem. Alô? Ele jogou bem. Ele jogou bem. Não, eu achei que ele ia pra baixo. Foi mesmo? Não sei. Não, eu achei que ele ia pra baixo. Proxar, vou bicar. Acho que tá gol. Tá lá. Nossa, nem vi como essa bola caiu no gol. Foi. Foi só uma bica, só. Só uma bica. 120 por hora. Peguei o dos caras. Ele pegou aqui. Tá só tu, hein? Ah, não. Ai, que azar. Não acredito. Nossa, não acredito. Mano. Não é possível negócio desse, velho. O campo é tão grande, velho. É, é a vida, né? É, filho. Vai dar ruim isso aqui, tá? Boa. Não foi, né? Ah, eu não acredito. Não faço, não faço, não faço. Ajuda? Uhum. Tentando. Ai, quase que eu fiz um gol. Ele errou, ele não pegou o reset. Segurei o cara. Não pegou direto? Meu Deus. Ah, tinha um cara ali. Minuto e 10, pai. Tentar bater nele. Vou tentar ir no meio. Ah, não. Não foi direto. Ó, x1, jato. O cara já voltou, já. Fui dando. Ó. Ah, tu? Nossa. Que maravilhinha de passe cagado. É assim que eu gosto. Não, mas o fake também foi intencional, pô. Não, não, tudo bem. Ó, eu podia ter tentado fazer o gol no desespero e tirar da bola. Nossa, sim. Ah, mano, mas ali é um... Você não quis mandar ali. Você não quis. Ah, não. É sim, safado. Sobrou legal. Eu pego, pego, pego. Nossa, eu mandei nele. Nice. Ai, que maravilha. Ai, que maravilhinha. Pô, mas tá empatando umas meias faltas, hein? Tá. Mas tá, cara. Vai normal que nós erros muito esquerda atrás. Vai normal. Tá, tá, tá. Passou aí. Linda, jato. Ai, não acredito. Não chegou, não chegou, não chegou, não chegou. Meu Deus. Tu chega? Não. Ai, meu Deus. Mano, como, véi? Tá, calma. Não é possível, mano. Ah, eu errei. Eu entreguei, eu entreguei. Eu não tinha ido, eu não sei por que eu fui. Eu não sei por que eu fui, eu não sei por que eu fui. Bate um de trás, né? Nunca se sabe. Deu não. Bumpei, bumpei, bumpei. Eu errei, eu errei. Pra tu? Aham, tô no meio, tô no meio. Ah, o cara tá ali. Hum, co... Não. Pode correr o que você quer, pai. Ai, que merda. Nós empatou à toa mesmo, véi? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e o Pimpas. Eu não consigo puxar a ranking, então fomos no torneio mesmo. Perdemos na final, faz parte, se ela jogou bem. Mas fazia um tempo que eu não jogava um torneio SSL, então foi divertido. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto. Nossa, atrasei esse vídeo aqui um bom tempo, mas espero que vocês me entendam. É nóis, eu acho que tamo junto. Deixa o like e se inscreve. Cora a tua sorte na loja aqui. Quem for comprar, qualquer item, tá me ajudando. E é isso, show, tchau.